Música Sob o rito dos repetitivos, a terceira sessão do STJ vai decidir se a quantidade ou natureza de droga apreendida pode afastar tráfico privilegiado. Cadastrada como tema 1154, a controvérsia tem relatoria do ministro João Otávio de Noronha. A questão submetida a julgamento é a seguinte, isoladamente consideradas a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido por si sós não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e assim afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Em dois dos recursos especiais selecionados como representativos da controvérsia, os tribunais de origem entenderam que a lesividade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos impedem a aplicação da redução de pena prevista na lei 11.343 de 2006. As defesas sustentam que essas circunstâncias não podem ser usadas para afastar a redução da pena e pedem o reconhecimento do tráfico privilegiado com a fixação do regime prisional inicial mais brando, o que permitiria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No voto, o relator ministro João Otávio de Noronha apontou diversos acordos do STJ, nos quais se concluiu que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos isoladamente não legitimam o afastamento da causa de diminuição da lei 11.343 de 2006. O ministro observou que o Supremo Tribunal Federal tem o mesmo entendimento. Considerando essa orientação jurisprudencial e que o aumento do tempo para o julgamento pode prejudicar os jurisdicionados, o relator afirmou que é desnecessária a suspensão dos processos que tratam da mesma controvérsia.